No tag de volta e aí galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre Everton Cebolinha, isso mesmo, gurizada, Everton Cebolinha está retornando ao futebol brasileiro, infelizmente não é pro Grêmio, ele está sendo contratado pelo Flamengo, isso mesmo, gurizada, já está numa novela aí há um bom tempo E o Flamengo aí está preparando oferecer ainda nessa semana uma proposta de 14 milhões de euros, cerca de 75 milhões de reais pra contratar Everton Cebolinha O Benfica está muito interessado em vender o Cebolinha já que não está utilizando tanto o atleta, mas deve tentar subir um pouco a essa proposta do Flamengo, esse valor que o Flamengo está pedindo para vendê-lo de fato A multa recisória é de 150 milhões de euros, equivalente a 800 milhões de reais O Cebolinha que tem 26 anos de idade está avaliado pelo clube português em pelo menos 15 milhões de euros, equivalente a 80 milhões de reais A ideia do clube português é de tentar segurar parte dos direitos econômicos ou então incluir um bônus para metas atingidas numa eventual venda E aí vocês devem estar se perguntando, beleza, ele jogou no Grêmio, mas isso aí é tão significante assim pra falar sobre a contratação de Cebolinha no Flamengo Então cara, deve ter muita gente com a seguinte dúvida, o quanto que isso gera pro Grêmio né Lembrando que o Grêmio tem parte do Cebolinha, porém, olha a grande sacada, eu já tinha trazido num vídeo sobre isso O Grêmio tem uma parte do Cebolinha, mas com alguns poréns, com alguns poréns pra lucrar com o jogador Ele deveria ser vendido por um valor X Já vou falar pra vocês qual é esse valor X para que o Grêmio consiga lucrar com a venda do Cebolinha Seja pra qual time ele for ou qual time ele esteja Então, quando o Grêmio vendeu o Cebolinha, fizeram um acordo de que o Grêmio teria 20% dos direitos em relação ao lucro da venda do jogador Como é que isso aí funciona? Então, lá naquela época o Grêmio viu como o Cebolinha é um promissor, que ele iria valorizar muito Então, ia ser vantajoso para o Grêmio quando ele fosse revendido Ou seja, hoje em dia, qualquer venda aí acima do valor de 20 milhões de euros O valor pago aí pelo Benfica para o Grêmio O clube tricolor teria aí, então, direito a mais 20% de mais-valia, né? O que que isso aí significa? 20% dos direitos em relação ao lucro da venda Dessa forma, se o Flamengo contratar aí o Cebolinha pelos 16 milhões de euros O Grêmio não tem direito ao valor sonhado, não tem direito a nada E o Flamengo e o Cebolinha estão negociando e devem concretizar essa venda E isso para o Grêmio é ruim, porque ele vai desvalorizar e ainda vai ser vendido por um valor que não vai entrar nada para o time do Grêmio Tem aquela coisa, né? Se ele acaba estourando no Flamengo, pode ser que ele valorize Mas é uma aposta, é um arriscado E, cara, sinceramente, eu não acredito que ele vai ser valorizado tanto assim Jogando no Flamengo agora com seus 26, 27 anos Mas poderia acontecer E aí sim, o Grêmio pode ter uma revenda depois, né? Do Cebolinha com o lucro Que realmente caiba e o Grêmio consiga algo, né? Porque esses 20% da mais-valia É um grande problema porque o clube depende do jogador estourar, né? Do jogador evoluir, do jogador ser muito valorizado Para que ambos aí estejam com um valor decente em mãos O Grêmio, infelizmente, com essa negociação do Flamengo Com o Benfica, né? Pelo Cebolinha Não ganha nada Só quem vai ganhar algo, né? Vai ser o Benfica e o próprio Flamengo aí com a negociação do Cebolinha Beleza? Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, curiosada Que a gente explica para vocês melhor Caso não tenham entendido Porque eu sei que é um pouquinho complicado, né? É um pouquinho complicado Essa... Essa... Esse esquema, esse contrato que o Grêmio fez, né? Porque... Cara, eu não sei se foi uma boa ou se foi uma ruim Quer dizer, hoje a gente vê que não foi uma boa porque o jogador não evoluiu Não valorizou Mas, na época Que, tipo, esperava que ele ia estourar De repente Realmente Poderia ter sido, né? Um... Um contrato interessante Deixa o like, comenta no vídeo Pode comentar bastante, gurizada Pode comentar bastante O que vocês acham dele estar vindo para o Brasil E ter escolhido o Flamengo O que vocês acham Desse contrato que o Grêmio fez com o Cebolinha Se vale a pena, se não vale a pena E se vocês gostariam dele de volta no Grêmio Ou não Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui